Olá estudante do Guia da Monografia, aqui é o Douglas Chigel e eu fiz um compromisso com você todos os dias, durante 30 dias. Eu ia postar um vídeo falando sobre TCC para te ajudar na sua jornada e eu estou enfrentando alguns problemas no meu servidor, mas nem por isso eu vou deixar de manter a consistência com você. Vou gravar mais um vídeo e eu encerrei a série do referencial e também encerrei a série anterior, que era a apresentação. Se você não viu ainda os vídeos, clique aqui no link da descrição desse vídeo que tem todos os links da série aí. Então hoje eu vou passar uma dica muito rápida, acho que vai ser a dica mais rápida, que é para algumas pessoas que me mandaram um e-mail que ainda não definiram o que vai fazer no tema, qual tema que vai dar, qual ideia que vai ter e estão desesperados, porque realmente não teve nenhuma ideia. Então, com base nisso, eu vou mostrar para você hoje uma forma de obter ideias para você usar no seu TCC. Um convite, quinta-feira agora, dia 2 do 6, às 23h30, eu vou fazer um hangout, vou falar sobre ferramentas de TCC, vou falar algumas coisas ao vivo sobre o TCC, que você que está fazendo o TCC tem que estar lá presente, você vai poder tirar suas dúvidas, eu vou tirar as dúvidas dos alunos, vai perguntar lá, eu vou responder. Então, se você tem dúvidas, se você não sabe muito bem o que fazer no TCC, ou se você quer encontrar uma forma de melhorar o seu TCC ou fazer mais rápido, clica no primeiro link, eu vou deixar logo o primeiro link da descrição desse vídeo, a ficha de inscrição para esse evento. Os demais links que eu vou deixar aí, é da aula que eu vou dar aqui hoje, tá? Então, vamos lá para o meu computador, que eu vou mostrar como que a gente vai fazer para obter ideias de um modo fácil e rápido. Então, tudo o que você tem que fazer é entrar nesse site aqui, ó, eric.ed.gov, eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo. Depois que você fizer isso, você vem aqui e, por exemplo, coloca o que você quer. Só que, alguns detalhes. Primeiro que é importante você usar o Google Chrome, porque o Google Chrome tem um tradutor, né? Então, é um tradutor aqui. Então, e eu abri o tradutor do Google, né? Translator.google.com, vou deixar o link aí na descrição. Porque, como aqui é americano, né? O Instituto de Educação e Ciência, então você vai ter que colocar a sua pesquisa aqui em inglês. Então, vamos, por exemplo, colocar aqui, alimentação saudável. Vamos supor que você vai fazer alguma coisa sobre alimentação saudável. Vou colocar aqui e vou colar. Pronto. Busquei. Então, o que você vai ter que fazer é o seguinte. Primeiro que, qual é a ideia? Esses são artigos que são publicados nos Estados Unidos. Então, possivelmente, você vai poder trazer a ideia para cá, para o Brasil. Se você procurar em bases brasileiras, português. Então, o que pode acontecer? Você vai, por exemplo, repetir um estudo. Então, é interessante você pegar uma ideia de fora e tentar aplicar, né? Isso aí é uma forma de ter ideia. Existem várias, mas essa aqui é só uma. Talvez eu passe mais, né? Então, vamos lá. Você vai pegar, clicar aqui e vai traduzir para português. Clica no botão direito e pediu para traduzir. Então, ele fala alimentação saudável, sobre um programa de orçamento, ok? Papel da escola de design de atitudes. Alimentação saudável, práticas e comportamento entre pessoa e pessoa, pessoal da escola. Ó, que interessante. Práticas e comportamentos entre pessoal e escola. Então, tudo que você tem que fazer é pegar e estudar, né? Como as pessoas interpretam a alimentação saudável? Contribuição da pesquisa coletativa. Usando a teoria do comportamento planejado para prever a alimentação saudável entre os adolescentes dinamarqueses, tá vendo? Olhando isso daqui, você pode tirar ideias. Então, vamos lá. Quando você encontrar um que chama atenção, você clica no botão direito e manda abrir, né? Numa nova guia ou clica direto para não perder a pesquisa. E aqui vai ter um resumo da pesquisa para você ver se é isso que você quer. Então, você vai clicar no botão direito, traduzir para português. E aqui vai ter, ó. Fundo. Então, pelo que eu estou vendo aqui, ele vai testar se a estrutura física das escolas tem condições de aplicar uma alimentação saudável. Então, isso daí é uma grande ideia, um grande TCC que pode ser implementado na área da saúde, né? Então, assim, você pode ler aqui, ó. Para reforçar a influência do ambiente físico, mais pesquisa é merecido para testar estratégias complementares. Tais como melhorar. Tá, a tradução tá meia tosca, mas você vai tentando, né? Traduzir. Há escolas, implemento novas políticas de programa, incluindo atividades, tatatã. Enfim, você vai dando uma lidinha e tentando encontrar. Então, essa daqui é a dica de hoje. É uma dica simples e rápida para te ajude a ter ideia. Se teve um aluno que me passou sabe o quê? Ele falou que queria fazer o TCC dele sobre cão policial. Eu não sei o que é, mas vamos ver aqui. Vamos ver o que dá aqui. Cão policial. Policy Dog. Vamos lá. Então, viria aqui, colocaria, pesquisaria. E vamos ver o que tem aqui, né? Então, criando tal. Ok. Controlando a criminalidade nas escolas, tá vendo? Daqui eu já tive uma ideia. Se, por exemplo, implementação de cachorros, né? Em ambiente escolar, pode reduzir alguma coisa, algum tipo de criminalidade, ou alguma coisa em sentido. Como manter a escola segura. Será que cachorro pode manter a escola segura? Law, Índia. Princípios de busca e apreensão nas escolas públicas. Ok. Então, assim, tá vendo? Coisas meio estranhas, né? Mas você pode encontrar uma fonte de ideias aqui, já que você vai trazer de lá pra cá. Então, essa aí é a dica, tá? E aqui eu vou passar, tem outros sites também. Deixa eu pegar aqui. Tem esse site que eu vou deixar na descrição do vídeo, que é também da mesma universidade. Tem também da Califórnia, tem a Universidade da Califórnia, tem a Universidade da Pensilvânia. São boas universidades que têm artigos bem confiáveis e atuais, né? Então, aqui você colocaria, né? Deixa eu botar aqui a alimentação saudável. Ah, alimentação saudável. De novo. Então, você poderia vir aqui, colocar, pesquisar. Vai seguir a mesma ideia. Depois você vai, traduz aqui um pouco os resultados e tenta encontrar alguma ideia. Ó, barreiras e estratégias dos pais para promover a... Olha que interessante, olha. Promover saúde, comer entre as crianças de idade escolar. Olha, interessante, por exemplo, as dificuldades que os pais passam em implementar uma alimentação saudável nos filhos, já que a geração de hoje, ela é totalmente, assim, baseada nessas que a gente chama... Tem alguns livros que chamam Geração Coca-Cola, outros chamam Geração do Trigo, Geração do Hambúrguer. Enfim, várias ideias podem brotar só de você olhar esses artigos aqui americanos que vão te ajudar. São artigos, mas isso não influencia em nada na relação do seu TCC, porque você vai apenas tirar a ideia para fazer o seu TCC. E quando você colocar aqui o assunto que rege o seu curso, você vai ter mais ideias aí do que nunca. Ok? Então, é isso daí. Eu espero que tenha agradado. É um vídeo curto. Eu vou deixar os links das bases para você consultar aqui na descrição do vídeo. Lembrando que o primeiro link aí é para você se inscrever no nosso Hangout sobre o TCC, dia 2 do 6, às 23h30. Então, um abraço. Eu espero que você deixe seu comentário se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou. Se apoia a educação, para um minutinho só, comenta, compartilha, curte, faz o que você puder para ajudar. Então, te vejo na próxima dica.